A gente ficava conversando, né, poxa, que legal, deve ser marcar o gol do título, né, tomara que seja você, aí eu tô, ah, tomara que seja você. E a hora que o Danilo lançou, e eu vi que o Rony tinha espaço, aí na hora que ele cruzou, eu fui junto com a bola, sabe? Eu lembro quando o Abel me chamou pra entrar no jogo, ele falou isso também, ele falou, hoje vai ser o seu segundo gol. Eu falo que profissionalmente, ter jogado no Palmeiras a minha vida inteira, quase me matou, cara. Porque você dá a sorte de ser um torcedor que gosta muito de futebol, de se jogar no seu time. A alegria da vitória era muito grande, mas a tristeza da derrota, que é uma coisa que o profissional, né, profissional tem que ser, ah, levantar a cabeça, vamos lá, vamos seguir. A derrota pra mim, nossa senhora, era de perder o sono dois dias. Como a vitória era uma coisa assim que parecia que meu coração ia parar também de estar vivendo aquilo lá. O Palmeiras sempre foi um time que nada veio fácil, nada pro Palmeiras é fácil, isso a história do Palmeiras mostra, desde a fundação, episódio 42, episódio da fila. A expectativa era muito grande, o torcedor palmeirense queria muito vencer a Libertadores. A gente fala que a Libertadores é obsessão, tem uma música, inclusive, do nosso torcedor. A Taça Libertadores é obsessão, temos que jogar calma e o coração, olê, 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 canta aí, eu canto, eu sou o Palmeiras até morrer. O Palmeiras até morrer, olê, 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 Eu cheguei no Palmeiras no segundo semestre, em 97, justamente com a Parmalade, para fazer aquele elenco para ganhar. O foco muito era Libertadores. Pelo projeto deles, a gente já sabia que eles estavam almejando isso, né? Que o Palmeiras nunca tinha sido campeão de uma Libertadores, enfim. E também porque a Parmalade inicia a década de 90 com um projeto legal dentro do Palmeiras para ganhar Libertadores. E acaba não acontecendo isso. Tem times fantásticos, né? O bicampeonato brasileiro com o Vanderlei, o próprio time de 96 que acaba perdendo a Copa do Brasil para o Cruzeiro. Então existia essa ideia de que tinha que ganhar Libertadores. A final de 99 era a nossa grande chance de finalmente conquistar a América. E a gente não conseguiu ingresso para a final, porque a procura era enorme. Mas de qualquer forma, nós viemos para cá. Nós ficamos aqui na rua Turiaçu, o dia todo tentando ingresso e tenta. Tinha com o cambista, mas era muito caro. Não tinha condição nenhuma de comprar ingresso. Passamos o dia aqui, começa o jogo. Tinha muita gente. Só que a tensão era tanta que você não conseguia ver, reparar nas pessoas, sabe? Quando começou o jogo, por exemplo, um silêncio absoluto na rua. Todo mundo estava nas televisões. Na época não é igual agora, né? Que tem televisão pra caramba. Tinha uma televisão aqui na esquina, lá. Uma televisãozinha, né? Que deve ser de 20 polegadas. Então aquela coisa de uma multidão tentando ver um jogo. E se alguém falasse alguma coisa, o cara do lado já recriminava. Oh, cala a boca, irmão, vê o jogo. E foi um silêncio absoluto. Absoluto. O tempo todo do jogo. O jogo em si foi uma tensão danada. Eu costumo dizer que foi, talvez, o nosso pior jogo da competição. Apesar de termos melhores oportunidades que o Deportivo. Em jogos anteriores, River, Corinthians, Vasco. Os próprios jogos da fase de grupo. Talvez pela tensão ser bem menor do que a decisão. Não acarretar tanta coisa. O nível de futebol foi melhor. Saímos na frente, né? Com o gol de Havaí, de pênalti. E em seguida, teve lá o gol do empate de pênalti. Um lance lá com o Júnior Baiano. Deu aquele carrinho, acabou sendo pênalti. Graças a Deus, não demorou muito, né? Eu já fiz o gol da virada. Depois, o Evaira é expulso. E o jogo já vinha se encaminhando para os pênaltis. E aí, o Evaira é o nosso batedor oficial de pênalti. E aí, aquela coisa mexe um pouco com você, né? Porque você fala assim, puxa, perdemos o principal batedor. Todos os problemas que eu tive. Tive um monte de problema no Palmeiras. Um monte de falha, um monte de decepções. Mas, às vezes, eu penso nessa conquista aí, cara. Eu falo, mano, eu fazia um monte de merda tudo de novo. Só para ter esse sentimento de novo. Que foi muito bom, cara. Foi muito legal, assim. Acho que nunca mais eu vou ter uma adrenalina tão grande que nem essa daí. E aí, quando vai para os pênaltis, que a torcida começa a gritar o nome do Marcos, Marcos. De novo, arrepia. Começa a gritar Marcos, 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 Marcos. Aí você começa, esses caras falam, pô, o goleiro não tem pressão na hora dos pênaltis. Não, a única coisa que o goleiro tem mais com o batedor é cinco chances de fazer alguma coisa. O batedor só tem uma. Mas a pressão de você defender é tão grande como se você não pegar, seu time perde, velho. Lembro que eu pulei numa bola, assim, né? Eu falei, vou esperar o máximo que der. O cara veio e sentou o bambu. Deu uma bicuda, assim. Eu pulei na bola, assim, cara. A bola passou da minha mão. Pegou na trave. Pegou na sola do meu pé. E ficou por ali, assim, mano. Eu falei, mano... Aí a gente pegou primeiro. Aí a torcida... Porque quando a torcida... Aí você anima. Na hora do pênalti do Zapata, o estádio ficou em silêncio. Mas ficou tão em silêncio. A hora que ele bate, Madeira, não sei nem no que era a placa, a hora que ele bate, faz aquele barulho. Vem aquela batidinha na placa. Bateu lá atrás da placa. Aí, mano... Quando eu vejo o Marcon saindo correndo, eu falei, é campeão, velho. Gente se jogando, o cara caído. O cara se abraçando no chão. O cara chorando. O cara marmanjo de 70 anos chorando. Aí eu saí louco. Eu ia mergulhar na torcida lá. Eu lembrei que tinha um poço. Se pulasse lá, tinha morrido. Eu saí correndo para mergulhar no meio da mancha verde, porque a mancha ficava ali naquela época. Quando você viu o Parque Antártica explodindo de alegria, devido a poder estar jogando toda aquela tensão que a gente estava vivendo durante meses. O que você viu o Parque Antártica? O palmeirense vive muito dia a dia. E o dia a dia do palmeirense é sempre na base do impossível. O palmeirense já acorda pensando pelo pior. Então, a campanha toda do Palmeiras sempre foi na base do impossível que virou possível. O palmeiras passou por uma fase muito difícil. Nos últimos anos, talvez, a maior crise financeira, administrativa e esportiva do clube. E nós iniciamos um trabalho em 2013, 2014. Foi extremamente difícil. Depois de 99, o palmeiras chegou a disputar algumas outras libertadores, né? Nos anos 2000, mas sem... A torcida não tinha aquela esperança do título. Começamos a organizar o clube financeiramente. Nós tivemos a inauguração do Allianz Parque e também a chegada da Crefisa como patrocinador master. Esses dois fatos foram os divisores de água na história do Palmeiras. O Palmeiras, neste momento, começou a mudar de patamar. E a gente fez um trabalho de organização financeira, organização esportiva, administrativa. E o clube começou a conquistar títulos, começou a ser protagonista. Em 2017, quando eu assumi a presidência, o Palmeiras saiu da Libertadores. Nas oitavas, em 2016, tinha saído na fase de grupos. E naquele momento eu disse, numa entrevista, quando a gente perdeu em 2017. O Palmeiras vai ganhar a Libertadores, é uma questão de tempo, porque nós estamos nos estruturando para isso. São cinco Libertadores seguidas que o Palmeiras disputou. Então, isso é um indicador. Nós tivemos a melhor campanha da fase de grupos das três últimas edições. 20, 19 e 18. Além disso, todo o investimento que a gente tem feito nas categorias de base. A média do Palmeiras, em termos de títulos importantes na base, era 2 a 3 no ano. A gente terminou com 23 em 2017, depois com 28 em 2018 e com 35 em 2019. E títulos importantes internacionais e nacionais. Em termos de números, o Palmeiras, em cinco anos, ele gastou 90 milhões na base e vendeu 283. E atletas que nem jogaram na equipe principal. O planejamento já tinha sido feito desde o final de 2019, para os meninos já iniciarem a pré-temporada no profissional. Então, era a hora de abrir esse espaço. E eu acho que foi no momento certo. Cria da base, acho que significa nascer no Palmeiras, né? Então, a gente está aqui desde pequena, já conhece o clube. Já sabe que todas as regras daqui do clube. Então, acho que é isso, né? Acho que a gente nasce aqui, se torna filha do Palmeiras e cria da academia. Eu vou contar uma história aqui que a gente subiu pressionado pelo João, né? Ele falou que nunca tinha acontecido isso no Palmeiras, né? Nunca. Nunca tinha subido seis moleques, cinco, da base profissional e jogado. Então, ele falou que quando vocês subirem, não brinquem, dê o melhor de vocês. Porque aqui no clube nunca aconteceu isso. E se vocês forem bem, você vai abrir a porta da base para que mais moleques subam. Chegou a Libertadores em 2020 e o Palmeiras começa pelo terceiro ano seguido na Libertadores com campanha excelente na fase de grupos. Mais uma vez, o Palmeiras sempre ficou com o pé atrás. Fala, pô, será que de novo a gente vai fazer a melhor campanha e vai ser eliminado? Fala, pô, será que de novo a gente vai fazer a melhor campanha? Fala, pô, será que de novo a gente vai fazer a melhor campanha?